Fala galera, hoje eu tô aqui na estufa pra mostrar uma novidade que chegou aqui incrível pra vocês Vem comigo que eu vou mostrar Galera, é difícil de vir e quando chegar aqui na Quásica Brasil eu tenho que mostrar pra vocês Chegaram os ovos de tubarão Banted aqui na Quásica, dá uma olhada que lindeza Galera, esses ovos a gente adquiriu do nosso fornecedor, tá? Tudo regulamentado, tudo com a documentação certinha Eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo cuidado desses baby sharks Pessoal, e aqui na Quásica pra gente conseguir ter sucesso na inclusão desses ovos O principal cuidado é os parâmetros de qualidade de água Tem que tá lá o pH, temperatura, tem que tá tudo estabilizado, não pode haver oscilações, tá bom? Pra você ter sucesso, pra ele ter esse período de incubação, né? Até a eclosão do ovinho, pra ele ter sucesso e a gente conseguir aí ver os baby sharks Galera, aqui eu vou mostrar pra vocês só dois, mas vieram quatro ovos aqui na Quásica Brasil Inclusive dos quatro, dois já eclodiram e a gente já tem aqui na nossa bateria Os tubarões recém-nascidos na Quásica Brasil E aí galera, depois que nasceram os tubarões a gente precisa cuidar da alimentação deles Que acaba sendo o principal Agora, depois da nossa sementa, a gente sabe que quando no ovinho o tubarão tá se alimentando do saco vitelíneo Assim que ele termina de se alimentar, ele eclode e sai Agora, a gente precisa cuidar da alimentação É o principal pra gente conseguir fazer com que esse tubarão cresça e desenvolva Você pode estar utilizando filé de pescada, aquela lula, anel de lula que a gente compra em pesqueiro normalmente Já congelado, a gente pode estar colocando pedacinhos Você tem que incentivar com alimentos vivos e de todas as formas fazer com que eles se alimentem Pra você conseguir obter o crescimento, o desenvolvimento dele Pra ele se tornar um bichão lindo no aquário Galera, dos quatro ovos que a gente recebeu aqui São todos da espécie de tubarão Banded Bem conhecido aí no mercado É o mais comum, na verdade, né? E é isso, o vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Sempre que aparecer alguma novidade A gente vai estar sempre mostrando pra vocês Pra vocês conhecerem aí um pouquinho mais De tudo que tem na nossa estufa Continue seguindo Deixa o seu like se você gostou do vídeo Deixa o seu comentário se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida também Segue a gente nas redes sociais E é isso, galera, obrigado! Se inscreva no canal! E aí